Em Arassatuba está faltando comprometimento dos pais e também dos adolescentes em relação à saúde. Olha só que preocupante. A maioria dos jovens ainda não foi imunizada contra o HPV. A vacina é de graça e distribuída na rede pública de saúde. Quem é pai e mãe sabe da importância de acompanhar o crescimento de um filho? E quando as crianças se tornam adolescentes, aí o cuidado é redobrado. Todos os dias seu Gilson traz e busca o filho de 15 anos na escola. E esse zelo também se estende à saúde. O senhor já levou seu filho para tomar a vacina contra o HPV? Já. A carteira de vacinação dele está em dia. Eu enxergo o HPV, é uma doença sexualmente transmissível. E nessa idade, até os 15, 16 anos, é importante vacinar para evitar a transmissão. A dona Débora veio buscar a sobrinha, que ainda não tomou nenhuma dose da vacina contra o HPV, mas a filha dela já. Na escola onde ela estudava, avisou. Ela levou a carteirinha, tomou. Ela conta que tem pais que até levaram os filhos para tomar a primeira dose, quando a campanha foi lançada em 2013. Mas a segunda dose... E isso quem já deu a primeira e não deu a segunda. Tem algum problema? Tem sim, viu? Essa vacina, ela é duas doses. Então a segunda dose é reforço. Então para que ela tenha eficácia e seja realmente efetiva a vacinação, tem que ser a segunda dose. Uma e depois seis meses a segunda dose. A baixa procura pela vacinação contra o HPV tem preocupadas autoridades de saúde de Arasatuba. Na cidade, há 7.463 meninas entre 9 e 14 anos. Apenas 4.403 tomaram a primeira dose contra o HPV, ou seja, só 59%. Já a segunda dose, o número caiu mais ainda. 2.761 meninas tomaram a vacina, ou seja, apenas 37%. Entre os meninos, o público-alvo vai de 11 a 14 anos. Há 5.527 nessa faixa etária. E a estatística segue em declínio. Apenas 1.215 foram imunizados na primeira dose da vacina. E apenas 663 meninos tomaram a segunda, menos de 12%. No Tribunal dos Colaboradores do Câncer, o papiloma vírus humano, ou mais conhecido pela sigla HPV, deixou de ser responsável apenas por danos a um único órgão ou ameaça exclusivamente ao sexo feminino. O micro-organismo também é acusado de provocar outros tipos de tumores, como na garganta ou em outras partes do corpo, o que reforça o quanto o HPV é perigoso. E a sentença para esse vírus é que esteja fora de circulação, sem direito a apelar. É necessário que a população se conscientize e venha a entender que existem muitas coisas que são faladas em relação a essa vacina. Mas essa vacina é comprovada. É uma vacina que não causa contraindicação. Não tem essas reações que às vezes circulam na internet, algumas coisas que fazem com que as pessoas se afastem. Seu Eduardo sempre esteve atento à saúde da filha. E quando soube da campanha contra o HPV, procurou-se informar sobre a vacina e mais, reuniu a família inteira para saber se concordavam. A gente sempre conversou abertamente sobre tudo, né? E principalmente essa parte da vacina, o que ela traria de bom, o que ela ia prevenir, né? E a gente achou que seria interessante realmente. Ele insiste para... tem que sim, porque senão você fica doente, você vai ficar ruim e eu não quero que isso aconteça. Pena de morte para esse vírus porque ele é terrível.